Eu não tenho filha, louco e desceitas, é o parte de mim O dele é o espinho, o pecado eu te sei A morte é a vida e a morte eu te sei Do outro lado eu vi, meus pedaços eu te amo Minha alma agarra na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou E mostrou a verdade que eu nunca pensei